Esquerda 6 Esquerda 6 Lá um papel do centro Para uma direita 6 Que ela vem numa esquerda 4 Esquerda 4 Logo pelo centro Esquerda 5 a subir Esquerda 5 a subir Agora a direita 3 logo A direita 6 Para uma esquerda 3 100 metros com a roupa pela esquerda Uma direita 6 Direita 3 É-se subir para uma direita 4 É-se subir para uma direita 4 É-se subir para uma direita 4 Esquerda 6 Esquerda 6 Direita 6 Uma esquerda 6 E agora vais entrar nas árvores Esquerda 5 Esquerda 4 Para uma direita 2 logo Direita 2 Por uma esquerda 4 Por uma esquerda 4 Direita 3 Esquerda 3 Esquerda 3 60 metros para outra esquerda 3 a subir Por uma direita 4 60 metros esquerda 4 Esquerda 4 a subir Por uma direita 4 100 metros com a roupa pelo centro Direita 5 Direita 5 Direita 5 Para uma esquerda 4 Direita 4 Esquerda 4 a direita 4 Esquerda 4 Direita 4 Esquerda 3 Esquerda 1 Para uma direita 4 50 metros 50 metros para a direita 2 2 agora cuidado Agora vai a 2 100 metros Esquerda 1 Longa É 1 Claro 100 metros para a direita 2 Longa Direita 2 2 Esquerda 2 Você mexe para uma direita a 4 metros. 100 metros para a direita a 6 metros. Começa a descer, esquerda a 6 para a direita a 5 metros. Esquerda a 3, 100 metros para a esquerda a 4 a subir. Colou uma pela esquerda para uma esquerda a 5. Esquerda a 5, para a direita a 3 a descer. Esquerda a 5 para a direita a 6. Esquerda a 5 para a direita a 6. Esquerda a 3. Direita a 3. Esquerda a 2. 100 metros para uma direita a 5. Para uma direita a 5. Para uma esquerda a 6. 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 Direita a 5. Direita a 5. Esquerda a 4. Para uma direita a 4. Para 100 metros. Para uma esquerda a 6. Esquerda a 6. Loba para uma direita a 1 longa. Direita a 1 longa. Direita a 1 longa. Trava, trava, trava. 100 metros. Loba pelo centro. Cuidado. Para uma esquerda a 1. É logo assim a loba. Esquerda a 6. Esquerda a 6. Direita a 6. Ai, 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 ai. Ele está parado cá. Se não, eu não perco. Esquerda a 6. Esquerda a 6. Esquerda a 2. Agora a subir. Direita a 4. Esquerda a 4. Para a lomba. Direita a 3. Esquerda a 3. Esquerda a 3. É aqui. Direita a 3. Esquerda a 4. are. Ora, direita a 1. É um aloca. Esperar. Direita a 3. Esquerda a 2. Esquerda a 3. Direita a 6. Esquerda a 6. Direita a 6. Direita a 6. Direita a 6. Ok. Esquerda a 6. 10 metros. Espere a 6. haut. Direita a 6. Aqui a direita 4, esquerda 3, direita 3, esquerda 3, 50 metros direita 5. Direita 4, esquerda 6, direita 4, 100 metros com a lomba, esquerda 6, direita 6, esquerda 5, a subir. Lomba direita 6, esquerda 4, direita 6 a subir. Lomba pelo centro para um S. Direita 6 a descer, esquerda 6, direita 5. Lomba direita 5, esquerda 5 a subir. Lomba direita 6, esquerda 6, direita 6. Lomba direita 6, direita 6, esquerda 5. Lomba pelo centro para direita 6. Esquerda a 2, direita a 3 e esquerda a 1, cuidado essas certas. Esquerda a 2, longa. 50 metros, 10 por uma direita a 4, direita a 4, longa para uma esquerda a 3, esquerda a 6 para o rio. E já não falta tempo. Não, não. Não, não está agotado. Esquerda a 6, direita a 6. Esquerda a 6, direita a 6. Para a esquerda a 3, direita a 3. 150 metros é S para a esquerda a 3. Para a esquerda a 6, direita a 3. Direita a 3. Esquerda a 2, longa. Lomba pelo centro, para uma direita a 3. 10, esquerda a 3, direita a 4, direita a 2, ali no cartaz. Lomba pelo centro, para uma direita a 3. Direita 4, esquerda 2, direita 6, 50 metros para a direita 6 em lomba, 150 metros para direita 5, esquerda 3, direita 6, esquerda 6, glóbulos, esquerda 6, direita 2, e fechar o sangue, acabou, o próprio já acabou, vale. Esquerda 2, a subir, direita 3, direita 6, 100 metros para a esquerda 6, 80 metros para a direita 2, a subir, esquerda 3, direita 3, esquerda 2, direita 6, esquerda 5, direita 6, direita 6, esquerda 2, a subir, esquerda 5, para a direita 4, direita 3, direita 4, esquerda 6, para a direita 4, esquerda 6, para a esquerda 2, para a esquerda 2, direita 4, esquerda 2, direita 6, Coloco no centro para a direita 6, para a direita 2. Coloco a direita 3, para a esquerda 1, para a esquerda 1, para a direita 2, para a direita 3, para a esquerda 5, para a direita 1, para a direita 6, para a esquerda 6, Coloco no centro para a esquerda 4, para a esquerda 5, para a direita 1, para a direita 3, para a direita 3, Esquerda 3 Esquerda 5 Direita 5 Esquerda 4 A terceira Esquerda 3 Direita 4 Direita 4 Esquerda 4 Direita 2 Esquerda 3 Direita 6 Direita 4 Direita 4 Direita 2 Esquerda 1 A subir Esquerda 1 Direita 2 Esquerda 6 Esquerda 2 Esquerda 2 Direita 3 Direita 1 Esquerda 2 Esquerda 2 Esquerda 5 Esquerda 6 Esquerda 6 Esquerda 6 Esquerda 4 Esquerda a quatro, direita a três, esquerda a três, longa, direita a três, direita a dois, já está acabado, esquerda a três, direita a seis, esquerda a dois, já não precisa aguentar o carro, falta uma curva, direita a três, e acaba. 50 metros, longa pela direita, 50 metros para a esquerda a cinco, para a sobre a entre, direita a seis, esquerda a quatro, direita a seis, para a direita a cinco, para a esquerda a dois, direita a quatro, esquerda a dois, direita a seis, esquerda a seis, para a direita a seis, já agora direita a um, esquerda a seis, a longa para a direita a dois, para a esquerda a longa, a esquerda a longa, já. Esquerda 2, direita 2, direita 4 a 100 metros, para a esquerda 4 a subir, para a direita 4 para a esquerda 2. Direita 3, esquerda 4, direita 3, direita 3, direita 1, longa, direita 3, direita 3, direita 3, esquerda 2, direita 6, esquerda 6, para a direita 2, direita 2. Direita 6, direita 6, para a esquerda 1, direita 6, direita 5, 50 metros para a direita 1. Estão aqui, é direita 1, esta é esquerda 1. Esquerda 1, esquerda 2, direita 2, esquerda 4, direita 3. Esquerda 4, direita 4, direita 3, esquerda 6, 50 metros para a esquerda 3. Esquerda 3, olha. Direita 4, esquerda 5. Esquerda 5 é na loma. Direita 6, 100 metros para a esquerda 3. Esquerda 5, para a direita 3, para a direita 2. Esquerda 5, esquerda 4, esquerda 4, esquerda 1 a subir, esquerda 1 a subir. Passar espaço para o centro. Direita 5, 100 metros para a direita 5. Loma pelo centro. Esquerda 6, esquerda 6, direita 5. Agora direita 5, esquerda 6, esquerda 1 lá em cima. e agora direita de 2, direita 5, para a direita 5. Esquerda 6, para a direita 1, rl1, 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 rl0, rl1, rl3, rl1, 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 rl1. Esquerda 3 Esquerda 4 Direita 6 Para a esquerda 3 Esquerda 3 Para a esquerda 2 Vamos ver Direita 2 50m para a direita 1 Esquerda 2 Esquerda 1 Direita 6 Esquerda 4 Direita 6 50m para a direita 4 Para a esquerda 2 Esquerda 2 Esquerda 2 Para a direita Esquerda 2 Para a direita 6 50m para a direita 1 Para a direita 3 Direita 3 Esquerda 2 Direita 5 Esquerda 5 Para a direita 6, 50 metros para a direita 6, agora pulo centro, desce para uma direita 4, esquerda 6 para a direita 3, direita 3, esquerda 3, 100 metros para a direita 4, lomba para a esquerda 4, direita 4, 50 metros para a esquerda 3, a subir, lomba para a direita 2, esquerda 3, direita 3, esquerda 1, esquerda 6, direita 5, direita 4, direita 3, direita 3, esquerda 3, direita 3, esquerda 3, direita 3, direita 3, direita 4, direita 4, 150 metros para a direita 2, vai assim, lomba para a direita 3, direita 4, 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 direita 4 Esquerda 6, loma pelo centro, direita 6 para uma esquerda 4, um bocaneado. Esquerda 4, loma pelo centro para uma esquerda 5 a subir. Mas 100 metros por uma direita 3, loma, comprido. Cuidado. Um S, para uma esquerda 3. 100 metros por uma direita 6. 150 metros por uma direita 3, no cartaz. Um S, sobe para uma direita 4, loma, 100 metros por uma direita 3 que vai para uma esquerda 1. Direita 3, depois gancho à esquerda. Boa! Direita 4. Esquerda 6, direita 6. Esquerda 5, 1. Esquerda 4. Bicara. Direita 2. E a esquerda 6. A direita 7. Certo. Direita 3. Esquerda 3. Esquerda 3. Esquerda 3 na subida. direta 4 esquerda 4 esquerda 4 esquerda direta 4 direta 2 esquerda 1 longa direta 2 longa a 100 metros mais 100 metros esquerda 2 esquerda 2 direta 4 direta 5 Agora cuidado, é uma direita 1 ali à frente, direita 1, para uma esquerda 3, para uma esquerda 4 a subir, lomba pela esquerda, para uma esquerda 5 em cima da lomba, para uma direita 3 a descer, esquerda 5, direita 6, direita 13, esquerda 2 ali em cima, direita 5, esquerda 1, esquerda 6, direita 6, direita 5, esquerda 6, direita 5, esquerda 4 a subir, direita 4, 100 metros, esquerda 6, lomba pelo centro, direita 1, lomba pelo centro, direita 1, direita 1, direita 6, direita 6, direita 5, esquerda 2, lomba pelo centro, direita 6, claro, estava para o centro, direita 4, lomba para a esquerda 4, cuidado agora, mas o que é cedo, esquerda 3, direita 3, esquerda 4, direita 1, lomba, cuidado, assim é a lomba, direita 3, direita 4, direita 3, direita 3, direita 3, direita 3, direita 4, lomba pelo centro, 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 l Esquerda a três, a direita a cinco, esta parte é a parte das notas. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, cinco, 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 treinta e uma. Olha aí, olha aí. A direita a dois. A direita a dois. Troca o forno. direita a 2, esquerda a 2, direita a 3, esquerda a 1, esquerda a 2, longa, direita a 4, esquerda a 3, esquerda a 6, para ter para acabar. 50 metros de lupa pela direita, mais 50, esquerda a 5, esquerda a 5, passa o direito, depois tens direita a 6, esquerda a 4, direita a 6, para uma direita a 5, agora, 100 metros de subir para a esquerda a 2, direita a 4, para outra esquerda a 2, direita a 6, esquerda a 6, cuidado porque é uma direita a 1, direita a 1, esquerda a 6, direita a 1, exatamente. 100 metros para a esquerda a 6, 10 metros de lupa pela direita a 6, esquerda a 1, a descer, 100 metros para uma direita a 6, esquerda a 2, direita a 2, esquerda a 1, a descer, 100 metros para uma direita a 4, Esquerda 4, longa. Uma direita 4. Uma esquerda 2. Direita 4. Esquerda 2. Agora, longa pela direita. Para uma direita 3. Uma esquerda 4. Para direita 3. Esquerda 3. Direita 1, longa. Direita 3. Esquerda 6. Para direita 3. Esquerda 2. Direita 6, esquerda 6. Para direita 2. Direita 2. Esquerda 6. Direita 6 para esquerda 1. Esquerda 1. Direita 6. Direita 5. Direita 1 no cartaz. Agora, longa pelo centro para a esquerda 2. Para direita 2. Para direita 2. Direita 5. Direita 3. Direita 3. Direita 4. Direita 4. Direita 4. Direita 3. Esquerda 6. Para esquerda 3. Direita 3. Direita 4. Direita 5. Direita 4. Esquerda 5. Direita 4. Esquerda 5. Direita 6. 100 metros. 100 metros para um S. Direita 6. Logo para esquerda 6. Esquerda 6 para direita 1. Esquerda 6. folga 3. Para direita para direita 1. Esquerda 6. celeste dos cor teamworkos. Esquerda 6. Para direita 5. Esquerda 3. Esquerda 3. Direita 2. Esquerda 4. Direita 4. Esquerda 5. Esquerda 5. O segundo corpu**. Esquerda 5. Alar de cima do norte. Clear according to the front of the front. Are theyears 5. llt Als operations 4. Of course as cameras open up and direct. direita 5, logo pelo centro, esquerda 6, direita 5, esquerda 6, ali no cartaz, esquerda 1. Ali em cima esquerda 1, esquerda 6, direita 1, esquerda 3, direita 3, esquerda 3, esquerda 4, 50 metros para direita 6, para esquerda 3, esquerda 2, direita 2 longa, 50 metros para direita 1 de esquerda, esquerda 2, 50 metros para esquerda 1, esquerda 1, ali no cartaz, direita 6, 100 metros para esquerda 2, 50 metros para direita 1 de esquerda, direita 3, direita 2, direita 4, direita 6, para Legenda Adriana Zanotto